Opa, que voltou lá, peraí, voltamos hein, voltamos, Team Spint versus Face, segundo do mapa aí na tela, Peluti Caligari jogou então a França para a Lauer e passa para os playoffs, aqui a Spirit de virada no primeiro mapa ganhou e agora vem para o 2x0 ou para o 2x1. Tigron? É, Tigron, cadê a 9z, tá no intervalo, tá no intervalo, mas é aquilo, a gente vai tentando aí equilibrar esses copos, vamos trazendo aí esse jogo que está programado para a gente trazer de Face e Spirit, temos a cobertura completa nos canais, em todos os canais aí oficiais, né, temos no YouTube, na Twitch, tá passando o jogo da 9z, tá passando o jogo da Kings League, ah Gal, onde que eu vejo o jogo da Kings League, tá passando também aí no nosso YouTube, na nossa Twitch, então ficar sem assistir você não vai, né, talvez você fique sem assistir com o Gal Gal, né, mas aí também acontece, velho, aí também acontece, toma, tiro, tirado, consegue, ops, consegue 2x3, forçado aqui, né, forçado de novo aí do time da Spirit, tem dado essa forçadinha de leve? Salve, consegue, vou, salve, como é que estamos, Tigrão, só alegria? Pô, só na manha, moleque doido. É, tomara aquela decisão de forçar, forçou, não deu muito bom, e vambora, filho. Não, as pessoas estavam fazendo isso ontem não, viu, mas tá aí, ó, hoje foi double punido, né, é, você falou, foi no segundo round e ela é inteira, velho. É, forçou e não, forçou e não ganhou, não tem desculpa, velho. Não, não tem desculpa, velho. 2x0, equinho da Spirit. Estamos pelo terceiro mapinha também, né? Não seria nada mal, velho. Praça não. Já almoçou? Aí já jantou, né? Ah, eu tô almoçando agora. É, mas é um bom horário, velho. Que horas aí? Aí é três? Agora são três e quatorze. Mas eu tomei um bom café da manhã. Magix. Pô, eu gosto muito como o Donk, ele mata, ele comemora e ele sorri. Pois é. Isso é a... Essa é a parada, Gal. E toma esse eco, né? Com zontix, magix, o Donk ali. Eco seco, né? Com a... A dual de melancia. O NICE é uma instituição internacional, né? Que NICE... É, o NICE ele é, velho. Ontem o Faze tava gritando, vamos, também. Vamos! 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 Aham. É. O Faze é meio safado nessa fase aí, ela vai se dar bem, velho. Não sei se vai ser 2x0, mas eu sinto esse Faze aí... Um pouco mais... É, a Faze é meio safada nessa fase, velho. Nesse jogo pode perder. Sim. Não, ontem mesmo quase perdeu contra... O VP. O VP, mano. O VP agora tá eliminado, né? É. Só que se a Faze tivesse caído, a Faze teria ganhado hoje, tá ligado? Certeza. Encontra o Big ali. É. O Faze gosta de jogar sob pressão, velho. Pô, primeiro mapa foi uma safabesa, é. Mano, como é que... Como é que ele tem essa... Caralho, Donk. Esse cara sabe, velho. Ele sai debaixo do Cat, ele abre peito aberto total e se ele ver alguém é spray e o spray derrete a um quilômetro de distância, cara. Mas ele é bom, velho. Aí ele pode se dar o luxo de estar num lugar nada a ver. Olha, olha, ele só sai pra mim, acabou. Simplesmente bom. É, eita, olha aí os chakras. Tá faltando a pedra da calma, Tigrão. Qual que é a pedra da calma? É, é a mesmo. Acho que vocês não se resolvem com pedra, não. É. A pedra não é a resposta pra tudo nessa vida. Tá. É, vai tentando, Donk. Aí, aí ele abre. Aí, é óbvio que ele não vai tomar uma bala de ninguém, tá ligado? Ó, ele bota os caras pra correr. Ninguém dá dano nele. E aí, Zontix. No meio do nada. Tiro. Quatro jogadores aí contra dois. E aí, finalizado, Spirit, mesmo tendo feito forçado, né? Fez o forçado, não ganhou. Acabou ganhando eco seco e tá lá, velho. Três a dois de virada. A Spirit até agora perdeu todos os pistas na série também, né? É. Será que eles estão de volta, mano? Spirit voltou. Porque a Pro League eles não jogaram, né? É, eles... Eles tiveram aí, né? Uma aparição que deu ruim. Magia que esses tiros? Tomara aí o eco seco, mas todos até o momento, né? Frozen 2x1. Primeiro planta, depois joga. Plantou. O Zontix já deu aquela olhada, né? Que ele confere. É, Frozen fez a escolha dele. Tirado. Caramba, eu pensei que o Frozen tinha feito prego, não pareceu? É, então... E aí, de repente, Chiro. É por causa do... Da inversão de câmeras, né? Oxe! Ou eles tiraram o X-Ray na hora ali. E aí? Tá do medo? É, então. Tá moscando. Toma, Chouper 3x3. C4, né? Tá plantada. Tem um tempo aí curto. Tem, né? Dois kits. Mas, gente... Nossa, o Ren teve a chance. Aí grita muito. Comemora. No momento, mais um pontinho aí pro time da Spirit, velho. Gal, você fala, né? E eu acho que você tem a sua rapazão também, né? Que até certo ponto o Neo é meio que um coach de enfeite, vamos dizer assim, né? É, é. Mas, mano, a cada jogo do Face, ele tá mais palpiteiro falante, viu? Ele tá criando as asinhas dele no Face, Gal. É, ele vai ter que pegar essa... Uma hora vai ter que ir, né? Uma hora vai ter que ir. Uma hora vai ter que ir. No detalhe, né? Desde o primeiro mapa, pô. É... É os milésimos de segundos que estão prejudicando demais. Aí o time da Face, velho. É, jogo de time bom, que time bom é assim, né? É. É. Magique, esse donk. Tabelinha flechada. É bom você poder saber que você... É. É, esse ele pune, viu, donk? Porque você fica ali achando que, pô... O seu diferencial é que você tem uma mira boa. Mas se você ficar ali também sem atirar, você vai morrer. Opa, Frozen. Consegue aí trazer um pouquinho do round. O Zontix tá em cima do latão ali, em cima do tonel. Nossa, o Kern não vai mirar nunca aí. É... Hum, saiu. Mas... Ah, meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Que uma coisa? Meu Deus! Caralho! Fez o baguinho de round ainda. Bomba plantada, 2x2. Hum, agora zedou. Frozen com 4 de HP. Como é que resolve isso daí, Frozen? Nt, velho. Mas que loucura ali. Zontix, né? Zontix, velho. Caramba. E o Kerrigan tá ali, velho. Não tá gostando da situação. É. Mano, aí. Muito donk, pouco magicos, velho. Ontem também encontrou nada. E já faz um tempinho, mano. Esse moleque, ele é um dos jogadores mais underrated do momento. Eu acho que é o Magix, velho. Ele é bom pra caramba, o brother do Boltz, do PT aí, velho. É, ele é bom, velho. Esse molequinho é brabo, mano. Eu acho ele firmeza também, velho. É, eles têm o Zontix, né? As bocas miúdas estão dizendo aí que ele tá no bico do corvo. Mas é meio isso, velho. Porque, tipo assim, vai tirar o Chopper? Tem, pô. O Zontix tá no bico do corvo, tigrão. Ah, você sabe do Magix. Não, não. O Zontix. Porque, assim, o Chopper vai mexer o Kerrigan russo só se for pra botar o Kerrigan. Aí, velho, o Shiro, Magix e Donkey é muito forte. Sobra, tipo assim, é muito difícil, né? Pra quem que sobra aí, velho? Você nem precisa tá moscando pra sobrar pra tu. Ops. Ai. Ele fica. Ele fica. Quatro a três. Chopper vai conseguindo aí a kill. Chopper. Que isso? Calma, Chopper. Ó. Nossa. Ele viu os dois ainda. Zontix. Nossa, toma. Toma essa rasgada. É, e o Frozen pulando consegue a kill. E agora, né? Acha um espacinho bom. O time da FaZe. O professor aí, né? Eu nunca... Esse técnico aí da Spirit, ele tá junto com a molecada desde a base, né? Ele é uma espécie de sicrone russo, Tigrão. Eu não sou muito familiarizado com esse técnico, velho. Mano, ele não deve ser um técnico ruim, velho. Pô, com certeza não. Não é? Ele era daqueles Virtus Pro antigos. É, então. Eu acho que ele é um dos jogadores, velho. Ele... Tanto que já teve uns campeonatos que ele completou, não tem? Ele tem uma carinha de professor de matemática, buscando o sentido da vida, assim, tá ligado? Tipo assim, ele não tá satisfeito. Ele tem, velho. Mas como é que ele vai sair? É o emprego dele, tá ligado? Ele tem que ficar. Ele tem uma espécie de professor substituto de música, tá ligado? No giro! Como é que tamo no giro? Tinha até esquecido. 9Z tá 4, Vitality 0. Iiii! O 9Z também tem um 2x0 seco no Vitality. Mano, vai chegar a 9Z top 4 de um campeonato tier S. Porque isso aqui é tier S, não é? Ou alguém vai falar que esse campeonato não é um tier S. Cara, é impossível, velho. Impossível. Ou é? Ou não é tier S? Óbvio que é tier S. É, pô. Spirit Mouse, Phase V. É, então. O Nave, tá todo mundo. G2. Nossa, Brook. Calma. Vou falar real que esse evento é tier S mais, pra falar a verdade. S mais, S mais. Tô com você. Mano, pô, e não dá nem pra falar. Porque, tipo assim, pra você pegar esse top 4, você vai ter que ter ganho do top 1 e do top 3 do mundo, Tigrão. Tá ligado? A 9Z vai ter ganho. Se ela ganhar, né? Hoje, da Vitality, ela vai ter ganho uma melhor de 1 contra o top 1 do mundo. Uma melhor de 3 contra o top 3 do mundo. E uma melhor de 3 da Liquid, né? É, tipo assim. Não é o acaso, velho. Esse campeonato não tem como ser tier S porque não tem brasileiro. Tem que ver isso aí também. Vamos lá, Gal. Denominação de tier S. Eu acho que um campeonato de tier S é um campeonato que tem, tipo assim, pelo menos 7 times do top 10. Pode ser. Justo? Justo, justo. 70%, pô. 70%. Pelo menos 3 do top 4 e 7 do top 10, tá ligado? Cabe, cabe. Não é? Deixa eu ver de acordo com o ranking da HLTV aqui no momento. Mouse tava, Face tava, Vitality tá, Nave, G2 Spirit. Astralis não tá, Call tá, tava, né? Vp tava, Eterna Parade. Então tem 8 do... Do 2. É, S mais, S mais, velho. Rain. Tem jogo aqui, tem jogo. 4x4, time da Face, né? Apesar da Face ter um excelente TR, né? E ter um CT que não é tão bom. Eu acho que a Face, ela vai conseguindo aí esses 4 pontinhos num jogo duro. Um jogo aí, né? Que tá truncado. Vai guardar no 4x4 aqui a Spirit? Veremos. Guardou já. Caramba, papo vai, papo vem. O Eternal Fire é top 10, mano. É. Merecido, velho. Merecido, pô. Esse top 10, velho, ele é um lugar de safety ground, saca? Tipo, você não precisa fazer mega conquistas. É só você não, tipo, não alastrar muito e ser um time presente, né? Porque esse top 10, ele... É, eles ganharam aquele CCT lá, né? É. Foram pro playoff do Major. É meio que pegar, você nem precisa ficar indo pra playoff até, pra pegar esse top 10, velho. Eita. Epa. Tá ali, ó. Prita. Prita. Pega o solinho. Ah. Pô, minha introdução de anime, né? Deixava rolar. Seis a cinco, último round do primeiro tempo. Spirit, cara, seis de CT é um bom placar, velho. Eu ousa dizer que seis de CT contra face... É algo honesto e difícil de ser feito, velho. Esse jogo aqui tá um a zero, Spirit, que ganhou, né? Anubis, primeiro mapa de 13 a 11. Não é Vezeta, está jogando agora uma Anubis. Tá cinco, nove Z de TR. Um Vitality de CT. Eco da Vitality, mas é mais ou menos, são duas M4 da Vitality, né? Uma no Zayu, outra no Spinks lá, com a X4. Então, round equilibrado lá. Perdidinho, Doc, hein? Deixa lá na boca. Donk deu uma parada aqui no primeiro tempo, velho. Não fez aí um primeiro tempo honesto aí. Fez um primeiro tempo ruim. Hum, toma! Que isso! Pô, ganhar da face de CT na Nuke é um mérito. Sete a cinco. Bom primeiro tempo aí da Spirit. Bom primeiro tempo. Dá uma olhadinha. Molhadini. 9Z6 Vitality 1, velho. 10Z6 Vitality 1, 7Z7 Vitality. 5Z7 Vitality 2, đó. 5Z7 Vitality 1,6Z Vitality 1,ешalosas. 26Z Vitality 1,8Z Vitality 2,6Z Vitality 2,1Z Vitality 2,6Z. DGT, nossa, é um difícil aqui, o Apex está com pouca vida, tem gente nas costas, ai, 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 olha o Zayu, como é que ele chega daí, hein, ah, velho, Zayu, e ele ainda viu e avisou o DGT. Zicamo, mano, quem lembra, eu acho que o primeiro jogo internacional que o Trai, ele chamou muito a atenção, foi uma série de nove zeta contra Vitalis, que o Trai, é, na overpass, que o Trai amassou, não foi isso? É, o Bit jogava ainda, eu acho, velho. É, a parte da pausada, já vou até dar uma, olha a musiquinha, pega, pega, vou desmirar. Frita, frita. Frita, frita. Frita, frita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver Essas 12 são uma sacanagem É, elas são, velho E vambora Segundo tempo Espirit 7 Phase 5 Segundo tempo Segundo mapa A Phase tem um CT Vagabundo Nesse mapa Mas vamos ver O que vai ser hoje, né? Eita, Rain Melhor USP do planeta Caramba Rain já cortou mais um lá fora, velho Vai ser 4 pistas pro' face Na server Ok. É meio o osso, né? Você tomar os quatro pistos e ganhar. É, tipo, fica bem melhor, né? Frozen conseguiu ali castigar. Sobrou ali ainda, né? Só o donk. É, mano. Ah, noob, velho. Aquele round lá foi muito baia, velho. 7x6. Não quer dizer... Que o Reinforçou a Barra. É, não quer dizer que eles ganhariam o mapa, velho. Mas aquele round foi muito baia, tigrão. Mas eu acho que se paga. Isso também tem um pouco a ver com esse rolê do jogo que não é eliminatório, velho. Eu não sei se o Rein ia forçar tanta brisa ali. Se não fosse matar ou morrer, né? E como então? E aí é meio que isso, velho. Como que você tem a confiança... É nisso que eu falo, velho. Como você tem a confiança e não bota a cara? Como você mantém a confiança e sabe que nesse round você não precisa botar a cara, mesmo sabendo que você pode botar e matar? É um negócio... É difícil, velho. Toma, então. Toma, Marreco. É bem difícil, velho. Toma, Marreco. E aí? 7x7, tudo igual. E é um jogador super experiente, né, velho? Tudo igual. 7x7. Mas, pô, jogar. Primeiro mapa, 13x11. Segundo mapa aí. Tamo no 15º round. 7x7. Nada do que reclamar aqui dessa série de phase spirit, velho. Se for pro terceiro mapa, vai ser muito louco. Se, por acaso, a spirit aí, né, conseguir mandar bem e fechar aqui também já vai ter sido legal. No giro, um olho cá, outro olho lá. Os caras encostaram no EVZ 6, Vitality 4. É, mano, se o 9z ganhar uma noobis do Vitality, sabe, sai de baixo. Porque a noobis do 9z não tava sendo nada boa, né? É. O KH do Vitality, velho, né? Eu, mano, eu tô torcendo pro 9z, né? O 9z é fera. Ah, com certeza. Tipo assim, torcer para o 9z, eu acho que é meio que o ápice do se eles conseguem, a gente também consegue. Porque, mais uma vez, é três times brasileiros ganhando três finais consecutivas contra o 9z. E os caras vai e faz isso, velho. Nós também conseguimos, ó. Regra de três. Entradinha aqui, round armado do time da Spirit, 24 segundos. Fizeram toda a movimentação, mas estão sendo aí, ó, encurralado, mais ou menos, Donk. Donk, você é bom, Donk. 4 kills, 4 kills pro Donk, 8x7. Porra, mano, ele foi ali só, só, né? Trabalhando. Acha pra mim, acha pra mim, acha pra mim. De repente, Donk, dos, né, velho? Como é que para esse homem, velho? Não é que não tratou, mano. Olha lá, olha lá. Loucura, velho. Loucura. Aí. E aí, CD? Num 7x7, será que a gente é tão ruim? Porque num 7x7 desse, velho, a Spirit é muito boa ou o Donk é muito bom, né? O jogo é em time, né? É. O Donk é do Spirit, né? É. Nossa. Um por um? O Brasil já teve, velho, esse... Esse Donk aí, velho. Eu joguei com ele, velho. TRK. Frozen. Olha o Chopper. Nossa, os caras paradinho, velho. Paradinho. Rain. É Clutch ou é Kid? Eita, eita. Eita, eita. Nossa. Jogou muito a FaZe Clan aqui, hein? Jogou demais, velho. Meu amigo. Mano, você pode fazer uma comparação, sabe, cara? É o tipo de round. Tem todas as... Tem as suas devidas proporções e seus devidos momentos. É só que um round, tipo esse aqui, ó. Esse round aqui, ó. O Donk, ele entrou terra. Deita um, deita dois armas na mão. Vem mais um. Ele troca, ele treina. Meu irmão, tipo, o moleque parece um trator. Pô, mano, tipo, o TRK tinha essas características na época do Team Honor ali, velho. Dadas as suas proporções, eu não entendo por que a galera fica tão ofendida com isso. É, porque apareceu o cara falando. Gal, lez, pelo amor de Deus, para o Michel, ele tá comparando o Donk com o TRK de novo. É, que eu evito falar essas coisas no TS aqui, porque eu não quero ficar ouvindo aqui, sacou? Mas isso, desculpa, isso que eu tô falando é uma opinião, isso é um fato, tá ligado? É um fato, é um tipo de round. É um fato. Você viu, Gal, você assistiu. Eu trago o que eu tô falando. Trago! Matar dois caras de longe com o mesmo spray. Nossa, olha o round aí. Olha o round aí. Inacreditável, FaZe Clan. Inacreditável. Calma, segura. Espera aí que tem round. Nossa. Meu Deus, meu Deus. Pô, FaZe Clan, velho. Caramba. Caramba, mas tem um round sambante do espírito, hein? Foi, foi. Todo mundo tá girando, correndo. Pô, eles têm muita mira, velho. É mérito e tudo mais, não é? É uma entregada? Pô, não é. É uma estratégia. O cara entrando rápido de Mach 10. Tem um vacilo, né? Tá vendo? Tem um vacilo de você, talvez, não tá esperando que isso vai rolar. E quando você menos espera, é aí que rola. E é isso, velho. Você tem que tá preparado pra esse round dos caras, velho. É o que eu falo, velho. CS, você tem que jogar como se todo round fosse na tua, tá ligado, velho? Todo round, se você for achando que é na tua, você não toma. É difícil você tomar esse round, velho. Mas é difícil você também jogar todo round achando que vai ser na tua, tá ligado? É, não. Esses aceleros, igual. É difícil de morar. Em algum momento você não tomar um acelero desse, velho. É. Não, e quebrou, né? Acabou com a face. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mano, é 12 aqui. A gente tá falando do 12, velho. Aqui, ó. Spirit 9. Aí a face forçou. Vai ser 10. Aí os caras vão ter que fazer eco. 11, né? Já estamos no 11 a 8, velho. 11 a 8 com a face sem muita grana. Calma. Eles são peligrosos. O Ferrogan é bem posicionado. É. Eles tem Molotov e Smoke, né? Olha lá. Eita, doncado Pô, tava no jogo do Japão, Tigrão E eu falei uma teoria Tava transmitindo o Japão O pior time Disparado dessa Kings League Contra o Haniza O time do Sapinho, né E o Japão veio com jogadores De campo, Tigrão E eles escorregavam No campo e tal E o goleiro do Japão O pessoal tava falando que era muito bom Eu falei, pô, mano O goleiro dos caras é bom Mas não é mérito você Não faz parte de alguém que é bom Jogar num time bom também Será que você me entende? Há mérito Se ele fosse tão bom, ele seria um time melhor, né Não é? Há mérito em você Jogar num time bagre Mas você é bom, velho É, igual naquele papo que a gente tava tendo outro dia Tem às vezes o cara que ele Que ele é conectado com o clube Com a organização Com a instituição, né É, mano, é Tipo assim, ele tá lá nos grandes momentos E nos momentos Por exemplo, ó, o Marcos aí Cadê o Maestro? É, Marcos São Marcos São Marcos Mas ao mesmo tempo também Foi o cara que tava lá quando o Palmeiras tava indo pra servir, né É É Mas ele é isso, velho É, eu tenho tudo pra ele Agora, uma coisa, Gal, no mundo do esporte eletrônico, eu acho que tem muito menos isso do que no futebol, tá ligado? É Tipo, se tinha um jogador de CS Pique Rogério Senna e Marcos, tá ligado? O máximo que eu vou chegar é um maluco Team One, velho É, vamos pensar E até o Team One não tem mais Carcerato No sentido Que era o que a gente tava falando mesmo, né Mas eu É que é meio isso, né, velho Tipo, pô Pô, é um goleirão O time dele tomou 10, tá ligado? Mas podia ter sido 18 Mas, pô, o goleiro é bom Foi 10, puto, o time Tiro Opa, é Aqui, ó É o 11x8 aí 11x8 com Não muita grana, né Olha lá É o 11x8 com os 4 e 400 4 e 300 O time da Spirit tá caminhando pro 2x0 Sequinê Enquanto Vitality 6 9z 7 A 9z, né Empatou o primeiro tempo Pistol 9z 7x6 lá Tem, tem tudo isso, velho Mas é que eu dou bons exemplos, ó O O Bigu tá no penha uma cota já também, hein, mano Tá Então, aí Os 4 anos já Aí eu acho que é Tem meio que isso, né Tipo, o Donk O Donk, quanto tempo ele vai segurar essa briga, tá ligado? O Monezy lá, quanto tempo ele vai segurar essa briga? O quanto tempo você vai ser um cara muito bom Se segurando num lugar que não tá te trazendo o que o... Saca? Tem alguém pior que você ganhando Pô, você falou uma frase forte, hein? Não é? Tem alguém pior que você ganhando Quanto tempo você segura esse rojão, tá ligado, velho? É... É, nisso o Céssio é bem mais direto que o... Não é? O Céssio é muito mais direto, assim Questão de estatística, de menos jogadores, né? Porra, eu jogo melhor que aquele cara específico Ih, mano E eu não tenho o que ele tem, tá ligado, velho? É duro, velho Ele não tem o que eu tenho Mas às vezes o que ele tem é mais legal do que eu tenho Brook Beleza, Brook Beleza, FaceClan É isso, velho Olha aí Clean, hein? Round clean, 11 a 9, tem jogo, velho Nossa, vai 5 vivos ainda pra fazer o banco Tem jogo Temos um jogo, velho Né? Vamos juntar Podem ter certeza que vamos juntar, velho Se tiver o dinheiro pra juntar Messi, Neymar E Mappé Não vão ter dinheiro pra juntar os melhores jogadores de Céssio Em um momento, Tigrão Vai, vai, uma hora vai rolar, velho Não sei quem vai ser Você Não sei se vai ter título, mas eu não gosto dessa receita de bolo, Tigrão Ela é cara e perigosa, velho É, então É, nessa lógica, meio que voltando nos altos, meio que o G3X era o time que mais tava pela raça E o MiBR era meio que o FaZe, assim, né? É Que sempre ficava puxando quem tava bem, né? Aqui mesmo, pô Ó, 5x5 Giro Rain Vai ter, vai ter Já tem round Se tem round, tem jogo FaZe 9 Spirit 11 A Spirit conseguiu juntar uma economia, né? Muito boa Pode até perder esse round Mas tá num 3x4 E às vezes pode sufocar ali É que a FaZe conseguiu também no round passado O round clean, né? Pessoal pegando no pé aí do Shiro Mas calma Do Donk, né? Do Donk aí, mas calma, velho Eu entendi porque você é pá no Kergan E eu também sou pá nisso Você é, né? Eu entendi, eu entendi E é verdade, tá ligado? É Perdemos Perdemos Esse time é vagabundo, Tigrão Porra, toda vez É o seguinte, é o seguinte A gente, mano Gal, é anos já da gente conversando sobre esse assunto A gente vai resolver essa parada agora A gente vai chegar num denominador comum, velho Legal Mano Sabe qual é a parada do Kergan Que te pega E me pega também Mas eu passo um pano Mano Não é o Kergan é bom O Kergan é ruim O Kergan é vitorioso Não é Mano O Kergan Ele tem uma tela assustada Isso, mano Isso pega Você viu agora Aqueles prezinhos que ele deu ali A tela é assustada Esse cara que abaixa da Flash, tá ligado? O cara que meio que O tiozão que tá no comando ali Do PC E aí, pô Vem uma granada Ele dá uma desviadela, tá ligado? Essa granada Isso daí, velho Meio que, tipo assim É meio Pô, é meio foda, velho É meio Mas eu entendo E é um mérito, velho É aquilo É aquilo E ele tem o que Pô, ele vence, velho Ele vence Opa Calma Você tá ganhando Calma Você tá ganhando, Dunck Calma Calma Eles querem vencer, Tigrão Eles querem vencer a qualquer custo O que eles estão querendo ganhar, velho? Não é nem jogo eliminatório Por que você tá nervoso, Dunck? Você tá vencendo de 12 a 9 Mano, eu não vejo Essas reações em jogos eliminatórios Com o time sendo quase eliminado, Tigrão Olha lá Ele tá puto Por que ele tá puto, Dunck? Não, porque ele quer ganhar Mas por que ele quer ganhar? Será que ele tá bravo Porque ele tá negativo? Tipo assim Ele não aceita? É ruim? É GG ou é OT? Uma espécie de Cristiano Ronaldo, Tigrão Se o time ganhar de 6 a 0 E ele não fizer o dele Ele tapar Não é? Se pá, mano Ele é Caramba Competidor, velho Isso pode ser bom E isso pode ser ruim, né? Tem isso aí É ganhar, velho Ganhar no final do dia, velho Ah, que tava falando isso, velho Dessa teoria Pô, aqui mesmo Pô, o time da FURIA Sem sacanagem, rapaziada O time da FURIA Quem conhece o FUT7 É um, mano É um puta time É o melhor time do mundo De FUT7, velho O time da FURIA É muito embaçado Só tem jogador Muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito bom Tá ligado, velho? Não tô de brincadeira Não tô de meme Não é capa Tipo, mano É muito jogador bom Todos os jogadores da FURIA De FUT7 São jogadores profissionais De seleção brasileira De FUT7 São muito bons Tá ligado? Hoje é 3x A gente veio numa pegada Um pouco diferente É melhor? É pior? Eu falei Pô, mano Eu quero um cara do chat Eu quero um cara ali Eu quero um cara ali Que veio do draft Eu quero o melhor do mundo Eu acredito numa outra Outra receita Tá ligado? Eu não acredito Que você tem que colocar Todos os caras Extremamente muito bons Eu acredito numa Eu quero o cara Da FUT7 Opa, acabou a bola Não tem nem tempo 12x10 Ele se enrolou Essa cara aqui, velho Mano, o Pepinho O Pepinho Jogador do G3X, Tignal Ele tem que jogar 4 partidas De FUT7 De FUT7 De FUT7 No final de semana Pra às vezes ganhar 700 conto, velho É um moleque Joga 4, 5 partidas De FUT7 No final de semana Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição É de seleção É um jogador, sabe? Mas assim Eu acredito Que essa mistura É boa, saca? Eu acredito nesse É porque às vezes Dessa mistura Se, tipo, se cria Uma energia específica, né? É, velho É isso Agora É exatamente Esse papo Do time vilão De CS Que eu tava falando É Tipo assim O rolê do herói Que eu nunca curti muito o herói Mas tinha uma energia Meio do herói Que ali de um lado É Saca? É uma energia específica Pô, Gal Mas daria pra montar Todo esse time E não ter o melhor do mundo? Também não, velho Por isso que você tem que dar Uma mesclada, tá ligado? Você tem que ter isso daí Senão você é apenas Um maluco, velho Eu gosto Vou levar essa frase Pro resto da vida, velho Da primeira preleção Que deve estar em breve Aí no YouTube Você, Kelvin Você é o melhor do mundo Eu Eu não sou ninguém Mas eu hoje Vou correr por você E você vai correr por mim Isso é forte demais, velho Quem falou essa aí? Mike Nosso cão de guarda lá atrás A moleque corre, viu? Acabou 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 Não vencer a torcer Pela Faze Não Eu não estou nem torcendo Eu não estou torcendo por ninguém É, Spirit Não tem choro Mano, e jogo Pra você ver, né? E jogo Acabou 13 a 10 Jogando bem Na Anubis O Reign A gente pode ter crucificado o Reign Mas, velho Um Um erro E acabou Um erro, velho Um erro e acabou Sua série contra a Spirit Nesse nível de campeonato E é isso que a gente fala todos os dias Sobre as vezes Pequenos erros Que a gente vê Principalmente em times brasileiros Um erro, velho Um erro Uma coisa